Você vai saber agora como um suplemento alimentar natural composto de todos os minerais necessários ao bom equilíbrio e bom funcionamento do organismo pode ajudar na melhoria da sua saúde e na qualidade de vida. Saúde tem idade? Claro que não! São os bons hábitos do dia a dia que tem tudo a ver com a boa saúde, a nossa alimentação, por exemplo. Por melhor que ela seja, o corpo continua com deficiências de minerais e olha que eles são fundamentais para o equilíbrio do organismo. Pesquisas indicam que essa deficiência ocorre porque a distribuição dos minerais no solo é desigual. Os alimentos que consumimos apresentam a mesma deficiência do solo que os produziu. Um organismo sem equilíbrio fica aberto aos mais variados problemas de saúde, como osteoporose, reumatismo, diabetes e tantos outros mares. Uma descoberta que vem do mar tem mudado essa realidade. Litocalcio, a maior e melhor fonte natural do mundo em minerais orgânicos, principalmente o cálcio e o magnésio. A matéria-prima do litocalcio é extraída de uma alga marinha que fornece mais de 70 minerais essenciais para o equilíbrio do organismo. Litocalcio é um suplemento que estimula o próprio organismo a funcionar melhor e reagir contra as agressões. Um produto testado nos melhores laboratórios do mundo e aprovado pela Anvisa. Litocalcio, vida por inteiro. A seguir, veja como a flor pode ser uma opção econômica nas propriedades de agricultura familiar e saiba como a região está discutindo a segurança pública, etapa regional, para entrar na Conferência Nacional. Viajando pela BR-365, pare no posto e churrascaria gaúcha doidão. Se observe-se à vontade com muita variedade. Carnes de qualidade e um sabor incomparável. Ambiente agradável e qualidade no atendimento. Anexas, lanchonete e conveniência. Não resista a essa tentação. Venha saborear o melhor rodízio da BR-365. Churrascaria gaúcha doidão. Escola Infantil Gato de Botas. Maternal, mini-maternal, jardim 1, 2 e pré-escolar. Aulas de balé e escolinha de futebol. Iniciação ao inglês e seguro de acidentes dentro e fora da escola. Escolinha Infantil Gato de Botas. Educando para a vida. A retífica nacional mais uma vez sai na frente e conquista o certificado em metro. IKEA, que garante a qualidade absoluta na prestação de serviços. Com uma nova estrutura, equipamentos modernos e profissionais altamente qualificados. Oferece peças originais MWM Metal Leve. Retífica de motores, serviços de toniaria, mecânica diesel especializada e serviço autorizado MWM e MWM Sprint Service. Retífica nacional. A única da região com certificado em metro IKEA. A Moto Minas tem o que você precisa quando o assunto é carro. Como revenda autorizada, tem a linha completa Volkswagen, peças e oficina especializada. Tem atendimento personalizado, financiamento e preços sem comparação. A revenda que anda sempre com você, agora oferece também veículos importados. Faça uma visita à Moto Minas em patrocínio Patos de Minas e Monte Carmelo. Será um prazer recebê-lo. A flor pode ser uma boa opção econômica nas propriedades de agricultura familiar. Veja como um projeto da atividade deu certo em patrocínio. Quem vê essas estufas instaladas no pé da Serra do Cruzeiro, na região de Córrego Feio, numa área de puro cascalho, nem desconfia da beleza que está dentro delas. Aqui estão sendo produzidas muitas variedades de flores que são vendidas para várias regiões do país. A floricultura é uma atividade que já está pegando no município e cai como uma luva para as pequenas propriedades rurais familiares. Uma atividade como a floricultura, a fruticultura, ela casa bem com a agricultura familiar. O Gerso foi o propulsor e o primeiro produtor que iniciou na atividade em patrocínio. Nós já estamos hoje com alguns outros produtores iniciando a atividade da floricultura, mas demonstra pelo próprio crescimento do Gerso que a coisa é lucrativa. Se você tiver uma pastagem, a sua pastagem te dá um rendimento de R$ 250 a R$ 400 por hectare ano. A cultura branca, a soja, o milho, o arroz, o feijão, dão um rendimento aproximadamente de R$ 1.500 por hectare ano. A plasticultura, seja ela porte, fruto e grangeiro ou para a produção de flores, chega a render R$ 70 por metro quadrado, quer dizer, R$ 10 mil metros quadrados, até R$ 700 mil em R$ 10 mil metros quadrados. Nós temos certeza absoluta que dentro de pouco tempo nós vamos ter outros produtores entrando na atividade. Cerca de 200 representantes de 10 municípios, da sociedade civil organizada, trabalhadores, setor de segurança pública e dos três poderes se reuniram em patrocínio para a primeira conferência sobre a segurança pública etapa regional. A conferência foi realizada através de parceria entre o Conselho de Segurança Preventiva do município, a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e a Prefeitura. Representantes de nove municípios que fazem parte do comando do 46º Batalhão de Polícia Militar participaram. Prefeitos, secretários municipais, vereadores, juízes, promotores, comando regional da Polícia Militar, delegados e membros do Conselho de Segurança compuseram a mesa de direção dos trabalhos ou estiveram entre os participantes. É o nosso objetivo, é o foco da atuação da Polícia Militar e essa interação comunitária. Ela é muito bem desenvolvida aqui, envolvendo a Polícia Militar, a Prefeitura Municipal, a sociedade civil organizada, a Polícia Civil, enfim, toda a comunidade. Abadia dos Dourados, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Dourado, Cuara, Guimarãnia, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Romaria, Serra do Salitre, além de patrocínio, cidade-sede, enviarão representantes para a Conferência Nacional, que acontecerá em Brasília, no final de agosto. Os princípios e diretrizes definidos neste encontro em patrocínio serão enviados para o Ciclo Nacional de Conferências, que vai definir a Política Nacional de Segurança Pública. Ninguém se intimidou e a participação popular foi intensa. A conferência se dividiu em sete temas que foram debatidos. Mesmo prevista para ser realizada em municípios com mais de 200 mil habitantes, a conferência aconteceu em patrocínio, que conta com 90 mil moradores. E isso construiu diretrizes e princípios importantes, que vão servir para nortear as outras conferências que vão acontecer. O governo está de parabéns. É disso que nós precisamos para melhorar o nosso trabalho e a comunidade está carente de segurança pública. Então vamos participar, remoer, dar palpite, porque só assim que vai melhorar. O grande número de participantes deixa clara a capacidade de mobilização da sociedade em busca de uma solução comum. Esse debate, essa conclusão que é feita a partir de várias ideias, é que é o mais interessante, porque o âmbito do Conselho Comunitário é isso. É o que? É trazer informações debatidas, fazer o debate, criar a polêmica, criar, dar o problema e também que a própria comunidade crie a solução. Nós ficamos por aqui. Se você quiser rever esse programa, acesse o portal redehojo.com.br. No mesmo portal, ouça hoje às três da tarde o clássico cruzeiro e atlético pelo Campeonato Brasileiro. Um bom domingo e até a próxima semana. cooperativismo é sinônimo de união, trabalho e confiança. E é assim que a Copa trata seus cooperados, como verdadeiros amigos. Cooperativa Agropecuária de Patrocínio, na união de seus associados à sua história de sucesso.